Um time maço, só que eram os jogadores, eles não estavam assim, com tanto nome ainda, porque tinha saído um de cada clube, Leandro Ávila, Jami, pô, só os caras, né, de alto nível, André Silva, então a gente tinha um time maço, então a gente encaixou, garotinho, encaixou, o time quando encaixa, não precisa ser um time formidável, entendeu? O time quando encaixa, ele pega aquela galera, vai junto, dificilmente tu perde, garotinho, porque, claro, tem que ter qualidade, qualidade, às vezes tem um jogador que tem um nome do caramba, não tem a qualidade daquele cara ali ainda, aquele cara, aquele cara joga pra caramba depois que ele vai começar, eu comecei com 26 anos, despontar o futebol, garotinho.